C.B.N. Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero. Muito bem. Começando mais uma edição do nosso CBN Integração. Um programa criado, um quadro criado pela Rádio CBN para permitir que os prefeitos das principais cidades de Mato Grosso do Sul possam vir aqui a CBN falar do potencial, das oportunidades, dos incentivos, dos projetos que estão dando certo na gestão deles. E, acima de tudo, mostrar para o Mato Grosso do Sul a força do interior. Hoje, o nosso convidado é o prefeito de Costa Rica, Valdeli do Santos. Valdeli, do MDB. Obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite e vir à CBN falar da sua cidade, cidade que você administra pela quarta vez. Olha, o prazer é meu estar aqui na cidade de Morena, nossa capital, né? Está na CBN. Eu virei fã da CBN porque fica no automático, quando entra dentro de Campo Grande, da CBN. E ela vai longe no atendimento, né? Ela chega ali perto de Camapuã. Exatamente. E, parabenizar por isso, Otávio, seu trabalho, essa integração com o interior, nós, do interior, temos de agradecer porque a capital olha nós de ponta abaixo. E a CBN abriu espaço para o interior, que tem muita coisa para ajudar, muita coisa para crescer e muito emprego para dar e muito investimento que nós precisamos, né? O Valdir Luiz, que está aqui, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. A gente está em Campo Grande, você frisou bem, a gente, a capital do estado, o estado praticamente funciona a partir da capital. Mas é importante esse espaço, e você tem razão quando você diz que a CBN é o abrir espaço para fortalecer, para potencializar o que vocês fazem lá no interior. Você que está lá no norte de Mato Grosso do Sul, você acaba de ser apontado ao município que você administra como o primeiro lugar no Brasil em gestão fiscal. Qualquer município desse país tem muito a aprender com vocês. Então, assim, vir aqui para nós é motivo de orgulho conversar com você e tantos outros prefeitos. Eu quero começar te perguntando, como é que se consegue colocar um município no interior de um estado pequeno como o nosso, que representa aí muito pouco no cenário nacional, você consegue destacar Costa Rica? O que é que você está fazendo lá de diferenciar, Valdir Luiz? Primeiro, são quatro mandatos. Ninguém consegue, em quatro anos, mudar uma história. Então, são 20 anos de política em Costa Rica que nós chegamos com esses números, de você ter nota 10 em autonomia, liquidez, investimento e folha de pagamento. Acabei de chegar de Salvador, onde eu fui falar para 120 gestores públicos e 80 futuros gestores públicos em Salvador, na capital baiana, conversar. Já estive no Maranhão, já estive em Espírito Santo. Você tem percorrido o Brasil falando do... Eu já fiz 13 palestras. A receita e você adota em Costa Rica, é isso? É mostrar o modelo. Qual é o modelo? Esse é um modelo muito difícil de você falar. É o modelo da gestão privada dentro da pública, onde a autovalorização do funcionário não é a valorização financeira, não. É você cuidar da dor. Eu chamo de dor. O funcionário de 20 anos atrás, você chamava para chamar atenção. Há 4, 5 anos atrás, você chamava para motivar. Hoje, você tem de curar a dor dele. Qual que é a dor? A dor da infância dele, a dor do desemprego, a dor da família. Qual é a dificuldade que ele está querendo? Então, você tem de entrar dentro da cabeça. Você é empresário, Valdirinho. Eu posso te perguntar se você usa lá na prefeitura a mesma metodologia que você usa nas suas empresas? A mesma. Esses dias, eu briguei com a minha filha, que é gestora, que eu falei que na prefeitura a gestão estava mais na frente do que a da empresa privada. Porque ela autou 24 horas. Ela ficou um pouco brava comigo. E depois, eu fui explicar o que eu queria falar para ela. Então, a gente copia o que eles estão fazendo na gestão, o que nós faz e o que nós faz na pública. A gente troca essa experiência. Algumas coisas na pública eu avanço e algumas coisas na privada eu avanço. E a aceitação do servidor? É espetacular. Quando você cura ele, pega um professor que está deprimido, que ele está com um problema familiar, e você põe um psicólogo para conversar com ele, você põe uma pessoa para entrar na vida dele, você ganha um amigo. Você não ganha só um eleitor, você ganha um amigo. Quando você muda a vida de uma pessoa que está passando um problema familiar, um problema de casal, que tem um trauma de infância, se você consegue quebrar isso, você... Essa humanização, então, é forte. A humanização transforma as pessoas. Não é só o ensinamento, não é só os cursos teóricos. É o curso da alma mesmo, né? É tentar curar a dor das pessoas. Aonde está só a dor? A dor não é no remédio que cura. Muitas vezes é uma dor da infância, é um trauma infantil. Muitas vezes é um trauma no casamento. Muitas vezes é uma separação que trouxe um trauma. Muitas vezes é uma trauma de briga familiar. Você faz isso lá? Você tem uma equipe que se preocupa com isso? Nós temos uma equipe que se preocupa com isso. Principalmente com os professores. Porque o professor hoje é a pessoa mais doente que nós temos. Porque ele aprendeu da aula há 20 anos atrás, né? No modelo, e esse modelo muda do dia para oito, ele pira a cabeça. Ele vai falar com o menino, o menino está filmando ele. O menino está filmando a sala dele. Então, ele pira. E nós entendemos isso. Graças a Deus, a gente conseguiu acordar. Tanto na empresa a gente trabalha isso. Esse é o modelo que a minha filha trouxe para a minha empresa. E a gente levou para dentro da prefeitura. Curar a dor das pessoas. Não é a dor doença. É a dor da vida. É a dor dos problemas que a gente carrega. Esse prêmio que a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, é primeiro lugar no Brasil em gestão fiscal. O que é isso? Explica para a gente. Isso é você ter autonomia financeira, né? Você ter liquidez, não dever a menor dívida do Brasil proporcional à sua arrecadação. A minha é zero. Então, a nota é 10. Costa Rica não deve nada? Não deve nada. O que deve, tem dinheiro para pagar, já foi feito o empenho? O que deve, está empenhado. O que está empenhado, está em caixa. E nós temos 26 milhões em caixa, né? Para fechar o ano. Claro que desses 26 milhões, tem uns 10 de obra, 12, 13 lançados de obra. Mas eu fecho o dinheiro no caixa líquido, sem o resto a pagar, com mais de 15 milhões em caixa. Valdeli, ao longo dos anos, a gente acabou conhecendo um pouco da sua história, da sua gestão lá em Costa Rica, como um dos prefeitos, ou o prefeito, que paga 13º, paga 14º, paga 15º, chegou a pagar 17º, Valdeli. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos em 2019. Você vai pagar quantos salários esse mês para o servidor do município de Costa Rica? Do professor, 14º e 15º está na conta. 15º salário. 14º e 15º. Por que a gente paga do professor? Porque a gente, dos 60%, que é obrigatório gastar, não é porque o Valdeli é bonzinho não. Eu pago porque está na lei. Como a gente gasta bem o dinheiro, a gente, do fundo, 60% é obrigado a gastar com folha. FND? Do Fundeb. Do Fundeb, tá. E como sobra o dinheiro, esse dinheiro é de partida com ele. Como que sobra dinheiro? Como? O professor não faltar na sala de aula, porque quando ele falta, eu tenho de contratar um, eu pego o dinheiro da onde? Do fundo. O dinheiro que poderia ir para ele. Isso. Então, o meu índice de falta em Costa Rica... Envolvimento aumenta. Se eu falar para você que o meu índice de falta na escola é quase zero, você não acredita, mas em torno de um e meio, mais ou menos, é o índice de falta que eu tenho no meu município e ainda o professor paga o substituto que tem. Está na rede, ele pode pagar, porque ele não quer penalizar o fundo, porque o amigo dele vai ficar bravo, porque vai estar pegando o dinheiro dele. Então, você cria um fundo, mesma coisa aqui na CBM, você cria um fundo. Olha, o que nós economizar energia, o que nós economizar energia é de vocês. Você estimula todo mundo. Se o cara tiver uma luz ligada, o cara vai apagar. Esse é o modelo de Costa Rica. é ensinar o funcionário e a sociedade nos ajudar a administrar e aquilo que sobra volta para a sociedade ou volta para o final. Na área da educação, o que é que você conseguiu implementar de diferenciação, de potencializar? O que é que você tem a mais lá? Olha, o que eu tenho a mais? A minhas escolas do município, desde 2005, tem ar-condicionado em toda sala. Depois, tem biblioteca pública de primeiro. Não tem uma biblioteca pública em qualquer município que tenha mais livro que as minhas sete bibliotecas públicas. Sete. Uma em cada escola. E mais duas para o cidadão. Eu tenho nove bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas. Eu tenho anfiteatro em todas as escolas. Para 250 pessoas. Para quê? Para que o professor possa dar a aula que ele imagine. É cadeiras de prástico que ele montua. Se ele quiser fazer uma roda, ele faz. Se ele quiser fazer um teatro, ele faz. Tenho piscina semiolímpica em todas as escolas do município. O meu centro de educação infantil tem quadra de esporte em todas as creches. E eu não tenho nenhuma criança com mais de dois anos fora da sala de aula. E 2020 não terei nenhuma criança com mais de um ano fora do centro de educação infantil. Que eu estou inaugurando mais um agora. Eu desafio. A média nacional, só para você ter uma ideia, de crianças na sala de aula é de 23%. O município de Costa Rica tem 80% das crianças na sala de aula. Uau. Bom, eu falo com educação, eu encho o peito para falar, porque eu sei que ela é diferente. Mas o grande segredo para fazer a revolução em Costa Rica é um só. Além de tudo que eu falei, folha de pagamento. Qualquer município gasta 50% com folha. Você gasta quanto lá? Eu gasto 34%. Alguns gastam 60%. 34%. Vamos pensar num município que gasta 50%. Município pequeno, que nem o meu. Que arrecada seus... Qual a população sua hoje lá? A população minha oficial, 2825%. Oficial. Quase 21 mil. Tenho mais eleitor do que a população, mas a população estimada é 28 mil. Acho que o IBGE ultrapassa os 28 mil que vem agora. Quando você gasta 35% e os municípios gastam 50%, sobrou 15%. 15 de 10, 1 milhão e meio. Eu tenho 70 milhões a mais do que qualquer município para fazer investimento. Durante os 4 anos. Durante os 4 anos. Equilibra o que você quer. Por exemplo, meu município, desde 2008, é 100% asfaltado. 100% de LED. Desde 2008. Desde 2008. 100% de LED. De LED. Desde 2008, lá em Costa Rica, já tem LED. Não, LED agora. LED eu fiz agora em 2018. Até porque tem uma tecnologia bastante inovadora. E tem todas as serras do município que tem um declivo de 50 metros, acima de 8%, está asfaltada. Você asfaltou todas as serras que dão acesso à zona rural. Faltei 18. 18 serras. Deve ter mais algumas, porque depois que você descobre isso, a minha data meia começou a medir, né? Mas eu chego em 2020 zerado também. Valdelido Santos Rosa, é o prefeito lá de Costa Rica, atendeu o nosso convite, está participando hoje do CBN Integração. O que é o CBN Integração, para você entender? É isso. É a gente trazer um prefeito, um gestor lá do interior do estado, para que ele possa vir aqui em Campo Grande e falar para o Mato Grosso do Sul a receita do sucesso que ele implementou na sua cidade. A receita e os projetos que dão certo. Qual o segredo para se fazer uma gestão pública de qualidade? E, por exemplo, no caso de Costa Rica, deu aí o primeiro lugar no Brasil em gestão fiscal. Depois eu quero saber do Valdelido na área da saúde, na área da educação, do esporte, enfim, a cidade dele também é a capital nacional do esporte de aventura. Vamos para o repórter da CBN? Já voltamos. A gente volta a conversar com o Valdelido Santos Rosa, prefeito lá de Costa Rica. A gente está conhecendo um pouco mais o município que ele administra pela segunda vez, já administrou duas vezes, por duas vezes, está administrando no segundo mandato da segunda vez. Valdelido, eu conversava contigo aqui antes no intervalo, o Valdelido me falou alguma coisa que eu preciso dividir com vocês. O programa visa exatamente isso, trazer as experiências que dão certo lá no interior para que você, que também é do interior, que está passando pela capital ou que está ouvindo a CBN aí na sua cidade, o Valdelido desafia os planos de saúde a irem lá na cidade dele e prestar um atendimento melhor do que o que ele presta lá em Costa Rica através do SUS. É isso mesmo? É isso. Eu desafio qualquer plano de saúde que tem a ter um atendimento melhor do que o SUS de Costa Rica, que dá para a sociedade. Como que nós conseguimos fazer isso? Nós temos 16 especialidades médicas, nós temos tomografia, temos dois raios-x e temos tomografia. Uma cidade com menos de 100 mil habitantes que tem tomografia. Nós temos quatro leis de transtorno mental dentro do hospital. O único hospital do Brasil com menos de 100 mil habitantes financiado pelo governo federal do modelo. Nós temos um CAPS, que é modelo nacional. E nenhum exame pode demorar mais do que 30 dias em Costa Rica para fazer. E se demorar? Se demorar, o município paga. Ele entra numa outra fila. Ele sai da fila do SUS e entra na fila do... Quantas horas por dia trabalha um médico na sua cidade? Oito horas. Não é 7h55, é oito horas. Se eu tiver um médico e ele chegar atrasado, cinco minutos eu vou ficar sabendo. E se ele sair antes do posto, cinco minutos eu vou ficar sabendo. Por isso que eu adotei, para mudar essa verdade, foi através do Mais Médicos, através dos cubanos. Quando eu trouxe os cubanos para Costa Rica, eu ensinei à população o que é atenção básica com qualidade. Onde a gente faz todos os exames e segue a vida do cidadão. Se você quer um check-up, quer saber como está a tua... É no posto de saúde. O posto de saúde manda para o centro de especialidade médica. Não vai para o hospital. Porque o hospital não tem grana, não tem dinheiro. Mas na maioria das cidades acontece o oposto, né? Só o hospital. O hospital não é. O hospital é para fazer cirurgia. O hospital é para atender um acidentado, né? Por mais que o nosso hospital está aberto, né? E na atenção básica, você consegue fazer isso. Você consegue ter fisiografia em todos os postos. Você consegue ter dentistas oito horas em todos os postos. E você consegue aproximar do cidadão, né? Então, eu desafio. Então, com 30 dias, você fez a pergunta. 30 dias, ele cai no sistema do SUS. Aquilo que o município pactua na cidade, faz na hora. O cara já sai dali e vai para o laboratório na hora. Aquilo que é pactuado fora do município, ele entra na regulação por 30 dias. No 31º dia, ele sai da regulação e o município compra o serviço e oferece ao cidadão. Rodeli, as pessoas que vão para a sua cidade, que moram lá, você falou também de uma informação que eu preciso também dividir com o ouvinte da CBN. Esse programa é justamente para isso. Nós não estamos aqui em campanha, até porque você nem pode ser candidato mais. É para mostrar realmente as boas experiências que vêm do interior. Você falou que desde 2001, nas suas gestões, não se encontra um buraco nas ruas de Costa Rica. É proibido. Se achar, tira a foto e manda no meu celular. E se tiver, pode acontecer de dar uma grande chuva. Só para você entender o que acontece no meu município, em 2016, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, teve um governo naval na cidade. Descobriu 400 casas e destruiu mais umas 5 casas. Com 15 dias, as casas estavam prontas, entregadas ao cidadão de volta. E com 24 horas, nós entregamos telha para todo mundo para reconstruir a sua cobertura, independente de condição financeira. Aquele que procurava a nossa assistência social, mas aí nós não trabalhamos com assistência social, nós trabalhamos com os conselhos. Então, eu peguei o conselho, que fugiu o nome agora de desastre. Um dos conselhos lá que trata dessa... Que é o conselho que quando... A defesa civil. A defesa civil. Aí a defesa civil foi para o corpo de bombeiro, ela criou a comissão junto com a sociedade e ela que doou. Não teve interferência política. Ela ia lá, tirava a foto e deixava a requisição da telha para o cidadão. Deixa eu pegar a carona. É tanta coisa que a gente tem para falar. Eu conversava também com o prefeito, até para fazer o briefing antes aqui. O prefeito tem falado para públicos em diversas cidades brasileiras. O Valdeli, que é prefeito de Costa Rica. E tem recebido lá na cidade dele prefeitos de diversos estados que vão conhecer o modelo de gestão que ele adota em Costa Rica e que está dando certo, tanto que a Firjan aponta o município aí em algumas áreas como modelo. A pergunta que eu faço é, nós temos 79 municípios em Mato Grosso do Sul, Valdeli do Santos Rosa. Os seus colegas prefeitos do estado se interessam pelo modelo que você implantou na sua cidade? Vão lá conhecer, conversam com você? Eles acham que é mártir, né? Então, acaba não... É só marketing, é só propaganda. É só marketing. É só política. Vem Minas, Rio de Janeiro, Bahia, vêm prefeitos, conhecer o modelo, levar a experiência. Por isso que eu já fiz algumas palestras pelo SEBRAE em Mato Grosso do Sul, mas eu faço muito mais fora do estado. Acabei de chegar de Salvador agora, direto para cá, onde eu falei para 120 gestores e 80 possíveis novos gestores, né? Que estavam num curso, chama-se Bahia Empreendedora, né? É um curso de empreendedorismo. Aqui no estado o SEBRAE também levou você para várias palestras. Vai, aqui o SEBRAE me levou... Tudo isso eu devo ao SEBRAE de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque a primeira palestra do SEBRAE eu fiz em Três Lagoas. Baseado na... Inclusive, eu te entrevistei lá, na verdade. Inclusive, depois da palestra de Três Lagoas, quem estava lá dos líderes nacionais, que tem o programa Líder, começaram a me levar para todo o Brasil. Então, eu fiz Três Lagoas no Líder, fiz Ponta Porã e fiz... Ao lado de Anastácio ali, aqui da OANA. Aqui da OANA. Fiz as três cidades no estado, como gente que faz. Dentro do Líder tem uma plataforma, gente que faz. Eu fui nessa plataforma. Valdele, vamos falar de turismo e aventura. Você também investe muito. Eu queria que você falasse nesse... Fizesse um resumo. Você investe em futebol com o dinheiro do município. Você financia o time da cidade. Inclusive, disputou até com o Cuiabá, que foi campeão ontem ali. Você investiu num evento de mountain bike mundial, internacional, a cidade sua. E no turismo, como é que você faz tudo isso lá? Olha, primeiro, falar um pouquinho do turismo. Quando eu entrei na prefeitura, em 2001, 2004, eu não pude mexer com o turismo, porque eu tinha de arrumar o município. Em 2005, eu começo a mexer com o turismo. Quando chega em 2014, nós estamos aí nove anos depois, e nós não achamos o rumo do turismo. Nós investimos, investimos, e as pessoas não vêm. Costa Rica não é falada. As nossas belezas não é visitadas. Aí, um menino que trabalha comigo na secretaria, que era motorista, e ele foi segurança do meu filho há muito tempo. Então, eu conhecia ele e ele falou, esporte de aventura. Aí, quando eu falei de esporte de aventura, ele conhecia os esportistas do mundo todo. Falei, como que é isso? Aí, ele falou, nós conseguimos aqui. Ninguém investe em esporte de aventura no Brasil. O que a turma mais reclama é disso. Ninguém investe em esporte. Esporte. Aí, veio a Copa, a Corrida de Aventura, né? A Copa América de Corrida de Aventura. É um pouco de bike, um pouco de... Um misto, né? Um misto. E aí, a partir dali, veio 120 atletas de top internacional. E, a partir dali, eles adotaram Costa Rica. Você carimbou o município como destino de esporte de aventura. Esporte de aventura. E daí, veio alguns encontros de bike. Até o Rali do Sertões passou por lá? Até o Rali do Sertões passou e eu espero que em 2020 a gente tenha novamente lá. Aí, com isso, nós achamos o rumo do turismo. Só que agora, eu estou falando da CBN, e muita gente deve estar me ouvindo, com certeza, nós precisamos de investidores. Hotel está faltando. Restaurante está faltando. Eu preciso de pessoas que queiram conhecer Costa Rica e investir no segmento do turismo. A gente precisa buscar mais hotéis, mais leitos e precisa restaurante. Ainda eu tenho dificuldades na lista de reclamação dos turistas. Não reclamam do ponto turístico. Quando ele vai lá no ponto turístico, ele come bem. Quando ele sai. Mas, à noite, na cidade, ele tem dificuldade para fazer uma comida diferente. Naturalmente, você tem projeto e programa para incentivar, então, as pessoas a ir para lá investir. Agora mesmo, nós estamos aí com dois grupos nacionais, interligados com internacionais, discutindo a possibilidade de um resort em Costa Rica. Ainda é discussão, é namoro. Mas, eu tenho muita fé que a gente vai encontrar ainda um grande investidor em Costa Rica, para fortalecer ainda mais o nosso turismo. E, hoje, nós podemos dizer que já somos uma cidade turística. Os nossos hotéis já estão mais lotados no final de semana do que no meio de semana. E o povo está visitando, principalmente, a região de Goiás e São Paulo. O Sul-Mato-Grossenso ainda visita pouco Costa Rica, porque colocou 380 quilômetros. Eu tenho que entender isso. Pode ir para o Coxinho, como pode ir para o Camapuã? Para o Camapuã e Chapadão. E, agora, com o governo fazendo o asfalto Costa Rica a Figueirão, a gente vai ficar a 310 quilômetros da capital. Eu espero que as agências de turismo, eu levei todas para conhecer Costa Rica, espero que alguém olhe, o governo olhe para Costa Rica, para entregar a Costa Rica bonito. Esse é o nosso sonho. Tá, então, está todo mundo falando assim... Eu quero, ainda, fazer uma discussão com o governo. A gente precisa de um voo de uma aeronave não muito grande para interligar Coxinho a Costa Rica. Nós estamos discutindo com empresários. Aí, tem gente ouvindo aqui, fala, pô, esse cara está falando que a cidade dele é modelo e tal, não tem problema lá, não. Eu te pergunto, quais são os problemas que você precisa superar na sua cidade, em Costa Rica, Valdir? O problema, em qualquer lugar, eu tenho esses dias a consultoria da minha empresa, que eu estou fazendo, a associação, ela perguntou, que nota que você dá para os teus filhos? Eu falei, sete. Ela falou, mas te conhecendo, você nunca vai dar dez para ninguém, né? Eu falei, não vou, até porque sete já aprova. E ele aprovado, o resto ele tem que correr atrás. Então, dentro de Costa Rica, nós temos uma educação, acredito, nas melhores educações do Estado, uma saúde, com certeza, melhor do Estado, do interior, né? Não tenho dúvida disso, de falar e de peito aberto, e você ir lá visitar. Temos um lazer muito bom na cidade, para a comunidade. É difícil uma cidade que tem doze quadras, disposição da população, para a população de esporte, que tem doze praças para a população interagir. Mas, quando você presta um serviço de qualidade, a população quer mais. E eu ensinei a população a ponderar da cidade. Ela que é dona da cidade. Ela tem que chegar no posto de saúde, não ser bem atendida, tirar a foto do cidadão e mandar no meu celular, que todo mundo na cidade sabe o meu número de celular. É o mesmo, nunca mudei meu celular na minha vida. Então, ele tira e reclama. Se ele vai no hospital e não atender ele dignamente, vê quem atendeu, quem lhe falou mal e manda no meu celular. Então, esse aponderamento da cidade, do pai reclamar quando o transporte não está bom, de reclamar do professor quando corrige uma tarefa errada, é esse aponderamento que faz a cidade ficar exigente. Então, nunca vão estar contentes. Se eu tenho dezesseis especialidades médicas, agora estou trazendo mais duas, vou para dezoito, mas eles querem a décima nona, a décima vinte e assim por diante. O transporte meu que vem para cá são ônibus leitos. Entendeu? Era ônibus normal, agora eu comprei leito. Toda hora que você vai melhorar o serviço público... As pessoas sempre querem mais. Querem mais e tem que ser assim mesmo. Vamos falar de festa para a gente encerrar o bate-papo. Tem muita festa lá também, Valdirinho? Hã? Tem muita festa, tem carnaval, tem rodeio, tem riveão. O que você organiza lá de festa? Olha, nós fazemos lá uma cidade turística, ela tem de associar o trabalho à festa. E o povo de Costa Rica também gosta de festa, né? Então, nós temos o carnaval. Vamos falar isso principal. Nós temos o carnaval. Nós saindo do carnaval, nós vamos ali em fevereiro, o Clube 3 de Visa, o Clube de Laço. Se você perguntar para qualquer pessoa do Clube de Laço, qual é a maior festa do interior de Mato Grosso do Sul de público? Ele vai falar que é Costa Rica. Desafio você a entrevistar. Que legal. E a mais popular. Depois vem, da festa, vem o município, que tem um desfile, mas isso não é importante, que não é público. No meio do ano, nós temos um evento nacional ou internacional. Então, nós já fechamos desse ano, né? Esse ano nós já fechamos. Esse ano nós vamos fazer um encontro de jovens e os grandes times. Nós vamos levar 12 times da Série A do brasileiro em categorias para ver os meninos jogarem. Nós vamos fazer uma seletiva em Costa Rica. Mais de mil atletas vão para Costa Rica em junho. Saindo de junho, né? Aí nós vamos para agosto, para o rodeio, que é uma festa tradicional, que é terceirizada, mas é uma festa tradicional. E depois nós encerramos com o Reverião no final do ano. Sem as festas locais. Essa semana eu estou com Costa Cultura. Essa semana eu ponho 10 mil pessoas no centro de evento para ver a cultura do município, né? Em três dias de festa. E daí, no final, nós encerramos com o Reverião. Então, é uma cidade que todo recurso gasto em festa, em eventos, e com o time de futebol, vem dos juros que a Prefeitura tem seu dinheiro aplicado. Valdelino Santos Rosa. A gente passaria mais tempo falando da sua cidade, mas a gente também tem que cumprir o nosso tempo aqui. A gente também tem que manter a organização. Quero te agradecer. Agradecer pelas informações que você trouxe para nós da sua cidade, lá do município de Costa Rica. Leve um abraço da equipe da CBN, a todos da sua cidade. Volte mais vezes aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade, mas o empresário que está me ouvindo, venha conhecer Costa Rica. A gente precisa de investidores. Venha conhecer. O município está de portas abertas para receber. E agradecer o espaço da CBN. E deixar aqui, não é do interior, mas um desabafo. A capital, eu falei isso para o deputado uma vez, a capital olha o interior como minoritário, que tudo decide na capital. Nós vamos mudar a história um dia de Mato Grosso do Sul, que o interior vai vir para a capital. E vai participar, seja no cenário político, seja no cenário da discussão dos programas do Estado. Nós, no interior, temos de se unir. Eu vi as entrevistas que você fez com grandes prefeitos aqui. E nós temos muita coisa no interior que contribui com o desenvolvimento do Estado e, muitas vezes, nós não estamos enxergados. E a CBN está nos dando a oportunidade de a gente falar com o público da capital morena. Muito obrigado. Agradeço de coração mesmo. Muito obrigado. Esse foi o Valdirio do Santos Rosa, prefeito lá da cidade de Costa Rica, falando, mostrando a força, mostrando as potencialidades, as oportunidades, os projetos que dão certo, como fazer para que eles deem certo. Essa entrevista, se você perdeu, vai estar na íntegra logo mais no nosso site cbncampogrande.com.br. 10h15. CBN Integração CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Centro Universitário Unigran Capital Somos os melhores Somos Unigran Leroy Merlin A casa da sua casa E nota 10 O colégio que eu quero Atenção 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 Atenção